Uma das mais belas tradições maranhenses, o Bumba Melboi, foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. A celebração que movimenta a economia local é uma das identidades culturais do povo brasileiro. O Bumba Melboi maranhense é uma manifestação popular de devoção aos santos e também de lendas da região. Possui variedade de estilo, diversidade de grupos e, principalmente, estabelece relação com a fé, a festa e a arte. O Bumba Melboi recebeu reconhecimento nacional em 2011. A inscrição na lista da Unesco vai proporcionar ao Bumba Melboi uma maior visibilidade, o que vai contribuir para reforçar a imagem culturalmente diversificada do Brasil lá fora.